Senhoras e senhores, o Vale a Pena Ver Direito de hoje é especial, porque temos os dois ícones do domingo, um domingo saudado, um domingo que tira dúvidas, um domingo que faz você nunca mais querer viver, porque meu, o doutor Toninho, ele vê problema em tudo, se você vai chupar a bala, você morre, se você vai subir a escada, você morre, se você vai cortar a unha, você pode morrer, se você tropeçar num pedaço de algodão, cuidado que mata, viu? E o Guguzão que tá alegre, por quê? Porque o Guguzão, o Gugu tá sempre alegre, né? Também, né? O que ele ganha também estaria alegre todo dia da vida, né, meuzinho? Pelo amor de Deus, ele tá só alegre, eu acho que ele e o Gugu combinam, você não acha? Não é nesse sentido, você é muito cheio de maldade no seu coração, você é mal... Eu quero beijar o Gugu? Eu quero mesmo, mas é diferente isso. É uma questão própria, meuzinho, é que nem você escalar o Everest, um dia você faz pra falar pros seus filhos, eu fiz. Enfim, o Vale a Pena Ver Direito de hoje tá muito engraçado e vai ter muita ação. Você vai ver, você tá enêmico, eu vou mostrar uma coisa aqui que envolve as Guguzettes. E aí eu vou provar com as legendettes se elas são melhores ou piores do que as Guguzettes. Então vai ver. Ô, Belote, roda logo aí o Vale a Pena pra gente dar risada. O doutor Toninho tá tirando dúvidas com o Gugu, ó. O que que é um infarto? Infarto, gente, vocês estão vendo esse coração? É quando entope uma artéria dessa daqui, ó. Essa aqui chama-se artéria descendente anterior, que ela tá descendo, ó, na parte anterior do coração, ó, aqui, ó. Quando entope uma artéria dessa, o músculo aqui embaixo fica preto, como vocês estão vendo. Isso é infarto. Pausa! Como a gente tá vendo aonde, ô Toninho? Isso aí é vermelho, fio. Ele falou, o músculo fica preto, como vocês estão vendo. Isso é definitivamente vermelho. Quer ver? Ó, ouve de novo o que ele falou. Solta aí. O músculo aqui embaixo fica preto, como vocês estão vendo. O doutor Toninho tá meio confuso hoje. Hoje, nesse programa do Gugu, ele tá confuso. O que você vai perceber é dor. Então, o primeiro sintoma... Pausa aí, pausa aí. Isso é importante. Isso é importante aí, pessoal de casa. O doutor Toninho vai dar a letra do como você sabe que você tá tendo infarto. Porque as pessoas hoje infartam muito, meuzinho, sabia? E não é só mais coisa de velho, louco. É coisa de qualquer um. Acontece com as pessoas. Agora, pra você saber se você tá sofrendo um infarto, preste atenção nas dicas do doutor Toninho, hein? Que ele ainda vai falar como você pode se salvar. Isso é muito importante, né, meuzinho? Solta. B é dor. Dor. Então, o primeiro sintoma, Gugu... Dor. Primeiro é dor. Tá tranquilo, tá em casa e, de repente, aquela dor no peito... É uma dor em aperto. Parece que é um caminhão... Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Agora, tem dores que são dores chamadas reflexas. Que a dor sobe e pega aqui na região do mento, ó. Aqui na região da maxila. Maxila? Ombro e desce pro braço esquerdo. Dor típica, hein? Dor típica. Dor no peito, irradia pro ombro e desce pra mão. E se eu tiver sozinho, eu faço o quê? Pausa aí. Uma vez, meuzinho, eu tava com uma dor dessa, sabia? Eu tava com uma dor dessa, eu fiquei preocupado. Mas eram gases. Por que é louco isso, né? Tem umas pessoas que vão pro hospital achando que tão infartando. Aí chega lá, o médico faz... Não é verdade, doutor? Não é verdade. O cara lembra que vai embora da bolsa, vai embora feliz. As pessoas ficam infartando e é um glóbulo de peido que sobe pra cá e fica na costela encruinhado aqui. Você fica, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí você faz força, aí solta um peidinho, você... Fica zero de novo. Fica zero o balinha. É louco, você já teve isso, meuzinho? Você peida bastante, né? Você já teve isso. É louco quando acontece isso. O meuzinho, ele é magro, mas lá dentro tem muito ar. Vocês nunca viram o meuzinho arrotar. O meuzinho arrota, cara, em surround. Dá eco, porque a caixa é tão louca de magreza. E quando ele arrota, cara, dá um eco louco, meuzinho. Tenho orgulho do seu... Ai, quase que eu caí, meu. Tava apoiado no meu... Quase que eu caí. Eu tenho orgulho do seu arroto, viu, meuzinho? Parabéns. Solta aí, vamos ver. Ó, o Gugu perguntou. Se eu tô sozinho, o que eu faço? Mas é uma boa pergunta, Gugu. Vamos ouvir, solta aí. Se eu estiver sozinho, eu faço o quê? Primeiro lugar, se você tá sozinho, tem uma dor típica de infarto, coloque dois comprimidos de aspirina infantil, o AS infantil, aquela coisinha rosa. Põe dois na boca, mastiga. Pausa. Você viu só? Coloca dois na boca e sabe o que você faz? Mastiga. Agora, vamos ver em slow o cacá, o doutor Turinho mastigando. Olha que ogro que ele é. Solta aí. O gulho do gulho, mastigado. 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 Parece que ele tá mastigando um, porque é ruim. Esse cara vai mastigar bem, né? Olha isso, que dor, que raiva que ele tá mastigando. Parece que ele tá mastigando um ser vivo, que ele tá precisando tirar a vida do alimento. E ainda arrancou os fiapos que ficaram lá atrás. Mastiga. Imagina o primeiro encontro num jantar com o doutor Turinho. As mulheres vão embora correndo. Imagina você sentar na mesa com o cara e falar, ó, medicão, gridalhão, esse é bonitão, é famoso na TV. O cara põe um pedaço de carne na boca e faz isso aqui. Mastiga. Eu duvido que a mulher fique. A mulher vai embora correndo e fala, meu, esse cara é um ogro, velho. Esse cara aqui é um homem das cavernas. Onde já se viu mastigar assim? Pô, pelo amor de Deus. O doutor Turinho me assustou. Chonto. Engole e vai pro pronto-socorro. E vai pro pronto-socorro. E chegando no pronto-socorro, o que que acontece, doutor? E lá no pronto-socorro, o que os médicos vão fazer, o que normalmente a gente faz, é o eletrocardiograma, aí a gente vai ver a fase aguda do infarto. Dá tempo de fazer um cateterismo e salvar esse coração. Cateterismo é quando eu coloco através da feria. Cateterismo é eu pego aqui a região da axila, eu ponho um cateter, um tubinho de plástico. Nossa, vocês ouviram? Vocês ouviram? Volta aí, vamos ver de novo. O doutor tá com a mão aqui na zona do agrião e olha o que ele fala. Solta. Eu pego aqui a região da axila, eu ponho um cateter, um tubinho de plástico. Olha a cara do Gugu. Aqui é a axila. Olha a cara do Gugu. Olha a cara do Gugu. Aqui é a axila. Aqui, não, aqui é, perdão. Essa região é a inguinal. Ah, bom. Desculpa. Pausa! É sensacional! Eu falei que o doutor Toninho tava confuso hoje. É a região da axila. Imagina ele pôndo desodorante, o doutor Toninho, todo dia na casa dele. Imagina aí, ó, é psst, 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 psst. E aí ele tá pronto pra ir lá fazer o triatlon dele. Mionzinho, o doutor falou que aqui é com o Gugu e o Gugu ainda. Mas doutor, aí também chama axila? Como também chama? Não é porque a gente tem um braço e outro que a gente tem axila aqui, axila aqui. Não é, meuzinho? O dedo tem no pé e na mão, braço tem de um lado e de outro, cabeça tem em cima e tem embaixo. Mas axila é só debaixo do braço, né, meuzinho? O doutor se confundiu. E aí quando ele resolve se consertar, ele piora as coisas. Vamos ver de novo, ó, só. Pego aqui a região da axila, eu ponho um catéter, um tubinho de baixo. Aqui é axila? Aqui é axila. Aqui é axila. Aqui é axila. Pausa aí, o mais legal é que médico é desprendido dessas coisas, né? Então o doutor tá mostrando a axila dele, aí o Gugu fala, aqui é axila, ele é, aqui é axila. E ele fica pondo a mão, assim, sem nenhum problema, né? Eu não pus não, eu fiquei bem longe. Eu fiquei bem longe, não vem querer descontar, não. Aliás, lembra o meuzinho, que o meuzinho fez um carinho especial em mim outro dia, ó? Lembra aí, velho? Deita aqui a sua cabeça, dá a mão aqui, ó, pega aqui, isso. Você pegou um pouquinho. É, isso é que foi, eu não pus não. Eu fiz assim, ó, aqui é virilha? Aqui é virilha? É, não, axila? Você até me confundiu. Para, solta. Não, aqui é, perdão, essa é a região inguinal. Ah, bom. Não é. Rejão inguinal. Pausa, que inguinal? Inguinal nem existe essa palavra, isso aí chama, mano, virilha, tá ligado? É na virilha, que se não lava, cheira fungo. É aí que por aí, virilha. Não tem inguinal. Inguinal. O que que é inguinal? Inguinal? Inguina. Inguição. Vou dar uma de Arnaldo Antunes. Inguinal. Inguinal. Inguição. Ignorante. Ignóbio. Ignácio. Ignácio é um nome, não é? Não tem um nome que chama Ignácio. Eu fui bem Arnaldo Antunes. Agora é bom, isso se chama poesia pós-concreta da virilha do doutor Antunes. Da virilha não, axila, né? Então lembre-se agora, hein, gente? Se você tiver suando debaixo do braço, você tá suando na virilha. E se você tiver com a coceirinha ali do lado do pipi, você tá com uma coceira na axila. Segundo o doutor Toninho, é assim que é. Certo, meuzinho? Meuzinho, eu tô com a coceira na axila. Não confunde a gente, né? Não, eu sei. Programa ao vivo ainda. Sim. Fica bravo, Magrinho. Tava meio uma piadinha só. Solta o doutor Toninho das axilas. Essa região inguinal. Ah, bom. Desculpa. Região inguinal. Será que o doutor Toninho pensou na gente? Eu tenho certeza que o doutor Toninho pensou na gente essa hora. Eu pensei mesmo. O meu vai me pôr, não vale a pena medir ele falando que aqui é a axila. É certeza. E o síntese que ele pensioniza, meuzinho. Dizem que o infarto é o entupimento da artéria. É, a artéria. A artéria aqui, ó. Uma artéria até se entope. Entupiu. Entupiu. Aí eu ponho um catéter aqui dentro. Foi o canudinho. E eu coloco aqui um araminho, que fica aberto o arame agora e acabou. Você pode correr maratona, fazer triatlon, sua vida... Fausa. Até parece, né? Só o doutor Toninho falar uma coisa dessas. Os caras salvaram o maluco do infarto, tirar, trouxeram ele de volta pra vida e vai me falar que o mano vai fazer triatlon. Você tá maluco? Esse mano aí vai querer que dá um gratinho no ser humano. Vai querer tomar uma breja e comer um tremoço. Quem é que volta da vida e falar Edom, voltei da vida agora vou dar um corrão na praia, nadar 400 quilômetros, pedalada 30 na montanha. Que você é saudável. Pai nada. Os caras vão falar, mano, voltei. Vou comer pra caramba. Vou comer minha prima. Que as coisas que não pode, né, meuzinho? Não pode fazer essas coisas. Já que você tá com vida extra, porque a vida acaba. Aí se você ganhar extra, é que nem não continue no videogame, velho. Porque juro, quando eu ganho outra vida no videogame, eu só vou fazer as barbáries. Eu não quero passar de fase. Porque se eu tivesse num jogo certinho, aí eu ia querer passar de fase. Mas aí eu ia morrer, então eu vou pro abraço. Aí eu fico só quebrando as coisas, fico só chutando as pessoas. Não, isso eu não pode falar, hein. Então quando você ganhar vida extra, você sempre, mano, Tuplex to Plin on the Hatch of Flies All Night Forever in the Night in the Motherfucker. Juro, você tá me assistindo? Você teve um infarto? Manda um Tuplex to Plin no Hatch of Flies de alguém urgente. Então vai lá, fio, faz com tudo, porque você não sabe como acabar de novo. Então, o que que faz? Bum e a caixa. Tuplex to Plin nos Hatch of Flies alheio. É assim que se faz, não é, meuzinho? Essa é uma boa lição. Sem dúvida. É brincadeira, hein? Agora o Gugu vai perguntar pro doutor Toninho sobre o gás do riso. Solta aí, ó. Nós vamos saber agora, né? É. Como é que você chamou esse gás? É muito interessante. Esse é o óxido nitroso, é o N2O. N2O, óxido nitroso. E ele é usado em anestesia. Agora, Gugu, se eu te contar como é que foi achado na medicina esse gás, você vai dar risada. Vai dar risada. Em 1770, mais ou menos, um europeu, químico europeu, descobriu esse gás. Em 1870, um médico tava numa festa e viu que um cara tava usando esse gás pra ficar dopado, só que ele se cortou e viu que não tava doendo. Pausa. Em 1800, os caras já faziam as festas pega, você viu? O cara tava com gás, o médico chegou numa festa em 1800, o maluco tava, meu, se dopando com gás de riso, muito louco, pegou umas facas, ficou se cortando. Que tipo de festa é essa que esses médicos vão, as pessoas se cortando, aí o médico falou, opa, esse cara aí tá se lacerando a goela, mas não tá sentindo dor nenhuma. Acho que esse gás é do bom. Foi o pensamento médio. Acho que eu vou me apropriar dele. Continua a história, ó. O cara tava usando esse gás pra ficar dopado, só que ele se cortou e viu que não tava doendo. Então, de 1850 pra cá, esse gás hoje é usado nos Estados Unidos e na Europa, em consultórios de dentista pra tirar a dor. No Brasil, esse gás do riso, que é o óxido nitroso, como eu falei, tá chegando agora. Pausa. Vamos raciocinar um minuto. De novo, em 1800, um médico foi numa festa muito louca, lá, cordia, mulheres, drogas de gás do riso, as pessoas se cortando, e aí ele falou, opa, acho que eu posso usar isso aí. Aí o Toninho falou que em 1850, começaram a usar isso como anestesia nos Estados Unidos. E que só agora tá chegando no Brasil. E eu achava que tinha demorado pra chegar a pipoca de micro-ondas, nego. Foram 161 anos pro Brasil perceber que esse bagulho era uma anestesia. Caramba, meu, juro, quando eu era criança, eu queria muito o Nintendo e me demorou muitos anos pro Nintendo chegar no Brasil comparado com meus amiguinhos lá, americanos. Imagina se eu esperasse 161 anos pra conseguir ter meu Nintendo. Eu não ia mais querer no final. Aliás, eu nem ia estar vivo, né? O que é uma boa colocação, né? Eu ia passar a vida esperando meu Nintendinho lá. Pelo menos, e uma pipoca de micro-ondas que é uma boa invenção. E aí chegou. E o mini-golf? O mini-golf também é uma excelente invenção. Você pode praticar golfe em lugares pequenos, não precisa de um campão. Isso é uma grande invenção. Já chegou no Brasil o mini-golf. Já eu gosto de karaokê. Karaokê é demais. Você pode ser a própria estrela. Que médico americano que pensou isso? Isso é sensacional, hein? O karaokê é uma grande invenção. Eu gosto muito. Solta aí. O riso, que é o óxido nitroso, como eu falei, tá chegando agora. Tem algumas clínicas aqui. O próprio dentista, ele pode manipular esse gás nitroso. E o que acontece? Ele é só abrir... Aí o que eles fazem? Eles vão testar o gás nitroso em quem? Mostra aí, Belote. Rafinha, vem cá. E a Rafinha, vai. E eles já dão risada. Pausa aí. E eles já dão risada porque eles sabem que é por causa do Vale a Pena Vem Direito. Porque a gente fala que a Rafinha é cobaia pra todas as horas. E aí, eles já vão enfiar o gás na Rafinha e vão pra lá e vai ficar doidona. Elas já vão cortar ela que ela não vai sentir nada. Se vier os médicos gringos, é, gás nela e já corta e vai pra lá e desenhar a garrafinha que ela não vai nem sentir nada. Meu Deus. Lembram? Vocês lembram da campanha Eu também quero desenhar as garrafinhas? Vocês lembram disso? Bota aqui o hashtag, Belote. Poxa vida, a gente nem levou isso adiante como merecia, mas muita gente no Twitter que foi, escreveu essa hashtag, quis ver a campanha Eu também quero desengasgar a Rafinha. Eu vou lembrar vocês agora do que aconteceu. Num programa, o Dr. Toninho foi mostrar como é que se desengasga o ser humano e usou a Rafinha como cobaia. Mostra aí, Belote. Solta! Olha o que aconteceu. Saiu a obstrução e você... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete bombadas. Esse mano, além de tudo, é rápido. Pois bem, isso já foi sensacional. Aí na semana seguinte, o Gugu, que é o dono da parada, falou, meu irmão, se vocês ficam aí desengasgando na bombeada as minhas minas, quem vai bombear nelas agora sou eu. Foi lá e mostrou quem é o liberato dessa história e... Mostra aí, Belote. Força agora. É assim, coloca a mão. Isso! Olha lá. Desengasgou a Rafinha também. Eu, que não sou bombo nem nada, falei o quê? Mostra aí, Belote. Vamos começar a campanha aqui? Chega aí. Aê, Guguzão, Homero, Homero é o diretor do Gugu. Na moral, entre nós, vamos começar a campanha aí e eu quero ir desengasgar a Rafinha com a presença do doutor pra me ajudar. E agora eu vou reiterar, eu também quero desengasgar a Rafinha. Você quer desengasgar a Rafinha, meuzinho? Você quer? Então é o seguinte, eu vou voltar aqui pro Vale a Pena pra gente ver a Rafinha ficar doidona aqui nesse gás aqui do riso. Só que eu quero saber quem aí no palco do Legendários, quem mais quer desengasgar a Rafinha? Ô, Solari, você quer desengasgar a Rafinha? Solta aí, Belote. Ela vai começar a rir, ela vai começar a rir já, Ela vai começar a rir já, ó. Ó lá, já tá rindo. Já pegou já. Ela não vai cair, não vai acontecer nada. Mas ele é um gás... E o Gugu bota fogo, ó. Por sinal, o Gugu... Vai mandar ela respirar mais... Ele acaba... A pessoa rir também, porque os músculos... Ó lá, deu bombose. Começam a contrair. E ela tá chapando. Pensa que... Tá chapando o corpo. Os caras esqueceram da Rafinha lá. Vai deixar ela mais tranquila. Esqueceram dela. Eu acho que tá bom, viu? Tá bom pra ela. Tá bom pra ela. Ela não vai trabalhar hoje à tarde. Pausa. Olha como ela saiu feliz. Ó como tá alegre a Rafinha. Ela tá no ponto que o médico em 1850 podia cortar ela inteira. Eu não ia sentir nada, meuzinho. Ó como tá levinha, né? Tá cheio do grassejo agora. E sabe o que é o mais engraçado? Ninguém mais falou da Rafinha, mas não tirem o olho dela. Ela vai ficar a partir de agora o tempo inteiro assim, ó. Checando a mão. Eu acho que ela começou a viajar. Ela começou a sair da realidade do mundo. Repara, não tira o olho dela. Solta aí. Dá muito. Qual a sensação? Dá mais certeza mesmo. Não dá mais leveza? Dá mais leveza. Dá mais leveza. E olha, o que eu queria falar pra todos... Com o olhar diferente, não sei. Dá, não tá? Tá, não tá? Não dá mais mole, é verdade. O que eu queria falar pra vocês que estão em casa vendo esse programa é pra que vocês... Pausa, pausa. Olha a cara dela. Você vê a cara dela? Tipo assim, meu Deus. Acho que eu não tô bem, ó. Conta um pouquinho, ó. Eu tô muito louco. Eu tô muito louco. Eu tô doido do ninho, me do pô. Agora eu tô doida no girar. E aí, repara que ela fica checando a mão. Solta aí, ó. É mesmo. Então esse negócio... Olha lá, olha lá. Tá no olho. Fica respirando esse gás que tá lá dentro é muito lindo. Tava tremendo. Porque às vezes apaga. É mesmo. É. Então o óculos... Olha agora. Ah, você viu só de volta ali. Só deu pra ver no cantinho aqui, ó. Ela checando a mão de novo pela última vez. Meu Deus. Se ela ficou igual o molequinho da internet que saiu da anestesia do dentista. Mostra aí, Belote. O moleque ficou maluco do mundo da realidade, ó. Isso é a vida real? Sim, isso é a vida real. Esse menininho deve ter tido esse mesmo gás que a Rafinha não tá mais sabendo o que é real, o que não é, Mionzinho. Essa é a hora que se o Mionzinho encontra a Rafinha, ó. E ela não ia ter ação. Ela ia achar que tava beijando o homem na vida dela. E aí, quando passasse o efeito, era você. Não, você não é o homem na vida dela. Você não é. É? Não é, Mionzinho. Você não é. Você já tem muita gente pra gratinar aí como a mulher da sua vida, né? Vamos fazer as contas? Você tem a Débora, a Legendete. Você tem a baterista do Scratch. Você tem as menininhas do lipstick da banda. Você tem quem mais, Josinha? Tem a Jana Bertone, que é oficial. Tem a Mel do Rebelde. Ah, essa você gostou, né? Tá fraquinha, Mionzinho. Você tem muita gente, Mionzinho. Não vai querer mijar em volta da Rafinha também. Libera o território dela pra outras pessoas. Solta aí. Não, mas às vezes... E ó o gás, tá vazando geral. Vai todo mundo chapar o coco já já, velho. Ó, a Rafinha já tava se segurando. O Gugu já se segurou na mesa também. É um gás rédio. É outro gás. Mas às vezes... É gás. As pessoas, não? Não, não. É o Hélio. O Tontontuninho é hoje, pra mim, a figura principal da Rede Record de televisão. Ninguém é mais importante pra ele. Por quê? Porque ele se preocupa com a gente. Ele dá dicas. Ele quer ser o melhor ser humano. Ele mostra pra gente onde estão os perigos, Mionzinho. E ao mesmo tempo, ele consegue apalpar a bunda das Guguzetes e elas ainda gostam. E com desculpia que é de medicina, Mionzinho. Eu quero ver ele no quadradinho. Ó a carinha dele. Já sabe onde eu vou, né, doutor? O doutor já sabe onde a gente vai, né? Eu queria estar na sua pele, doutor Tontuninho. Aliás, estou considerando fazer um curso rápido de medicina. Pelo correio mesmo, sabe? Só pra fazer isso que o doutor Tontuninho fez com as Guguzetes. Quer ver, ó? Solta aí, ó. Eu posso demonstrar uma coisa em você? Por favor. Eu não tenho vergonha de mim. Deixa eu demonstrar uma coisa. Vira um pouquinho de lado assim pra mim. Olha, pausa. É uma coisa bonita que eu tenho que falar. O doutor Tontuninho é um médico muito respeitoso. Olha onde ele foi mostrar a celulite. Na batata da perna. Por quê? Porque ele não pode chegar apalpando a bunda direto, né? Você tem que sair pra jantar, tem que pagar uns drinks, tem que falar que ama, tá, tá, tá. E aí depois se apalpa o bumbum. Não é assim que diz os bons costumes, meuzinho, não é? Mas sabe quem que quer ver o circo pegar fogo? Esse moço louro aqui, o Augusto. Olha o que o Augusto vai falar. Solta aí, ó. Mas você tem um pouquinho já o começo de celulite, olha. Não tem nada. Olha, esse aqui é um começo de celulite, olha. É nada, Tontuninho, não tem nada. Vamos pegar um pouquinho aqui, ó. Essa parte dela aqui. Tá esmagando, não parece nada. Tá esmagando muito também, ó. Essa parte no meio dela, acho que se você subir um pouquinho é melhor. Vamos lá. Olha o Guguzão, ó. Olha o Gugu esquentando parmesão, ó. Olha o Gugu já, talvez, não bota ali. Isso aqui é o começo de uma celulite. Mas você tá muito bem, você deve fazer bastante ginástica, né? Olha, meuzinho, os colchão, né, Rafinha? A Rafinha. Lá vai a Rafinha. E a Rafinha já chega endurecendo as pernas, ó. Nossa, para aí, pausa, volta um pouquinho. Volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Só um pouquinho na Rafinha e pausa. A gente nunca vê a Rafinha de costas, né, meuzinho? Que coisa, isso, Rafinha. Que legal, Rafinha. Põe a Rafinha no quadradinho aqui, ó. Ó, ela ganha o quê? Ó, o nosso símbolo de aprovado, ó. É Brasil. Juro, a gente nunca vê a Rafinha de costas. Ela tá sempre de frente ali, ajudando o Gugu. Ô, Rafinha, você devia ficar um pouquinho mais de costas, né? Mais tempo para nós ver um pouquinho, né, meuzinho? Isso é arrumar encrenca, porque se é ruim, é bom. E se é bom, é melhor ainda. Solta aí. Cuidança, é muito, Rafinha. Ah, então, aí endurece as pernas, ó. Fica de lado pra mim, por favor, aqui, ó. Caralho, a Rafinha, ó, eu não tinha uma parada assim, né? É, Rafinha, mas olha aqui, ó. Não, mas é mais difícil. Olha aqui, isso aqui é uma celulite chamada celulite de primeiro grau. É, tem muito pouco, hein, Rafinha. Você malha bastante também, hein? Por isso que na parte de trás, muita celulite. Muita gordura. No bumbum, se você apertar o bumbum, você vai ver uns buracos na pele. Tudo celulite, porque ela tem muita gordura. E a Rafinha fala que não tem. E o que você tem que evitar de fazer agora é técnicas, técnicas, de tentar dissolver essa gordura. Você entendeu, Rafinha, como é que é? Então, a gente não vai perfurar a pele da Rafinha. Onde? Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó. Vai, doutor! Vai, doutor! Pausa! Vai, doutor Turinho! Doutor Turinho! Ei, ô! Você viu que ele foi subindo, né? Aqui, aqui. Vamos logo ver aqui na lomba, né? Vamos ver de novo aí, ó. Ó, aqui. Olha aqui, ó. Aqui? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Vai na lomba, doutor Turinho! Que beleza, hein? Parabéns. E parabéns, eu quero ser médico. Por que que eu não fui médico igual a minha família? Pelo amor de Deus! Se eu soubesse que médico podia apalpar pra ver se tem celulite, eu teria sido mais médico. E agora o Gugu vai escolher as mulheres. Sabe o que ele vai escolher? Mostra aí, Belote. Eu tenho todas as... Ele escolheu a Marissol! Ele é bobo, doutor Turinho! De bobo não tem nada. Olha a Marissol, que pose! Pausa aí! A Marissol, ela é que nem... Mano, sabe aqueles... Aqueles cavalo marchador de exposição, sabe? Como é que é, meuzinho? Assim, né, ó. Ela fica na pose, olha que esbelta! Ela parece uma estátua! Parece uma coisa, né? Tá louco, Marissol! Pelo amor de Deus, ela, né? Olha só! Vamos ver se o doutor Turinho vai achar celumba na Marissol, hein? Solta aí! Vamos ver a Marissol! Testa celulite! A Marissol, vamos ver, Marissol! Olha lá! Ele vai direto no... Oh, oh! Pausa aí! É muito bom isso! Ela vai girando e ele vai atrás com a mão! Ela vai girando e ele vai atrás! E ela... E a Marissol já virou... Fica assim, ó! Oh! Tchum! E ele... Recaram! 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 Olha ele procurando ali, ele vai pôr na mão! Ele vai direto no vum-rum! Ele não começou na coxa! Não! O doutor... Pera aí, né, doutor? Pra que, já vai direto, né? Cadê ele aí no palco? Cadê o doutor Turinho? Oh, doutor Turinho! Você não quer ver? No miozinho, você não quer ver se tem celulite, né? Não quer, né? Não quer! No Blade não quer ver se tem celulite também, não, né? Olha só o doutor Turinho! Agora é o seguinte... Antes de ver se a Marissol tem celulite, de fato... Sabe o que eu quero, doutor Turinho? Aproveitando que você tá aí no Legendários... Assim, as meninas do Gugu passaram no teste, não é verdade? E eu acho que a gente tem que fazer o mesmo com as nossas queridas legendettes. Então, eu vou mostrar se a Marissol tem celulite, só que antes eu vou cortar ali pro palco, pro programa ao vivo, porque a gente tem que aproveitar a presença de um profissional. Doutor Turinho, por favor, fora! E eu vou pegar as roupas da casa aqui, cheque se as meninas têm celulite.